O canal da Samsung do Brasil foi hackeado! Que é mais um grande canal, o YouTube brasileiro foi hackeado. Dessa vez foi a vítima Samsung Brasil, que possui mais de 1.4 milhões de seguidores. Segundo relatos, o ataque ocorreu durante a madrugada de domingo para segunda. A operação realizada pelos hackers é similar ao que aconteceu em outros canais. E foi substituído por conteúdo de criptomoedas, que os caras querem fazer o dinheiro. Esse aí já se tornou comum. Dessa vez a vítima foi a Samsung, que teve seu canal hackeado.